E depois de 30 anos, o Brasil vai voltar a sediar o maior evento técnico da suinocultura mundial. O Congresso IPVS vai acontecer entre os dias 21 e 24 de junho, lá no Rio de Janeiro. E o tema este ano já está definido. Novas perspectivas da suinocultura, bioseguridade, produtividade e inovação. Pois é, Marcelo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a veterinária Fernanda Almeida, que é presidente do Congresso e vai falar com a gente por Skype. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda aqui ao AgroMais. Obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui para falar desse evento tão importante para o agronegócio nacional e mundial. Fernanda, e por causa da pandemia, esse evento foi adiado por dois anos, não é? Por que isso aconteceu? Perfeito. Esse evento era para ter ocorrido no ano passado, nessa mesma época. E quando aconteceu, o mundo foi tomado por essa situação totalmente inusitada, nós adiamos o evento para novembro. Entretanto, em novembro, a situação ainda não estava normalizada. Então, a melhor solução que nós achamos foi justamente colocar o evento para 2022, na esperança de que o mundo já estivesse tranquilo, a pandemia da Covid-19 sob controle, e essa continua sendo a nossa esperança, de que o evento, do ano que vem, estaremos todos vacinados, e com todos os protocolos de biosseguridade, esse evento irá acontecer na data que vocês mencionaram, 21 a 24 de junho, no Rio Centro, cidade do Rio de Janeiro. Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a expectativa desse evento, do ponto de vista do que ele pode trazer para a sua inocultura, principalmente a brasileira, uma vez que nós somos grandes fornecedores de proteína animal para o mundo, boa parte dela vinda da sua inocultura, e como é que esse evento pode ajudar a desenvolver ainda mais a sua inocultura, principalmente nacional aqui. Excelente. Quando esse evento ocorreu aqui, há cerca de 30 anos, na verdade, o nosso país havia acabado de se ver livre de uma doença muito importante para a área, que é a peste suína africana. Então, e nós ainda somos, e nós ainda somos. E enquanto outros países atualmente vivem um grande surto dessa doença, nós conseguimos controlar nas nossas fronteiras, nos nossos portos, aeroportos, todo o esquema de inspeção do nosso Ministério da Agricultura funciona muito bem e estamos seguros até o momento. Mas, na verdade, naquela época, o Brasil teve como experiência um grande avanço na sua inocultura, ele pôde mostrar isso tudo para o mundo. Agora, 30 anos depois, nós ocupamos um espaço de destaque no agronegócio mundial, sendo o quarto maior produtor e exportador dessa proteína animal. Então, esperamos mostrar ao mundo que o Brasil é capaz, sim, ou merece estar nessa posição, e é capaz, sim, de desenvolver tecnologias muito avançadas para deixar para os outros países e mostrar por que nós somos livres, não só de festa suína africana, mas de tantas outras doenças. Então, será uma grande oportunidade para nós mostrarmos ao mundo que nós somos, nós ocupamos essa posição de destaque, não é à toa, porque nós realmente somos capazes e produzimos com muita qualidade e muita segurança. Fernanda, quando a gente se trata aí da questão ambiental e da questão tecnológica, e passando esses 30 anos, o que nós podemos dizer com relação ao setor? O que a gente evoluiu nesse período, na atividade, se comparado aos outros países? Qual é a posição que nos encontramos hoje? Então, nesses últimos 30 anos, na verdade, o que mais foi impulsionado ou que impulsionou a suinocultura foi a genética. Na verdade, a fêmea, que nós chamamos porca, que é a matriz, ela se transformou, por meio de melhoramento genético, numa máquina de produção de leitões. E, com isso, a rentabilidade, em termos de animais produzidos por ano, teve um avanço muito grande. Muito grande. E, com isso, primeiro, puxou-se também avanços em termos de nutrição, porque uma fêmea que produz tantos leitões, ela precisa de, primeiro, uma alimentação especial para suprir todas as suas demandas nutricionais, demandas energéticas, não é? E para que ela continue produzindo, dentro do seu período de vida útil, cada vez mais leitões. Além disso, o desenvolvimento de vacinas, obviamente, algumas doenças surgiram, mas também técnicas de manejo sanitário, foram capazes de controlar a manifestação de determinados doentes. E um outro ponto importante é que, hoje, é uma tendência mundial a diminuição do uso de antibióticos. Então, é uma atitude de saúde pública, uma política de saúde pública, para se reduzir, então, o aparecimento de resistência a esses antimicrobianos. Então, tem se produzido mais, utilizando-se cada vez menos o uso de antibióticos, então, tem se desenvolvido alternativas para se reduzir esse uso. E, além disso, o que tem também tido um grande destaque é a questão de bem-estar animal. Então, hoje, a suinocultura tecnificada tem se voltado cada vez mais para a criação de animais em, por exemplo, fêmeas gestantes em baias coletivas, fêmeas em lactação, também em baias maiores, sem gaiolas de contenção, justamente para se minimizar o estresse da criação, porque, na verdade, um animal criado livre de estresse, certamente, um animal mais feliz que pode expressar os seus hábitos, os seus hábitos naturais, e, com isso, o produto final certamente será aprimorado, terá uma qualidade muito superior. Certo. Fernanda, para a gente concluir, como que as pessoas podem participar do evento no ano que vem e os interessados terão de fazer o quê? Sim, em breve, acredito que, na segunda quinzena do mês de agosto, as inscrições estarão abertas, mas, por favor, eu convido a todos a visitarem o nosso site, nós estamos no www.ipvs2022.com, então, por favor, visitem o nosso site, e estamos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e no Twitter, então, por favor, os interessados, visitem, visitem-nos, e estamos aí à disposição para maiores esclarecimentos. Muito bem, conversamos aqui com a Fernanda Almeida, que é veterinária e presidente do Congresso IPVS 2022. Fernanda, obrigado mais uma vez pela entrevista, seja sempre bem-vinda aqui, viu? Muito, eu que agradeço uma grande oportunidade dessa. Muito obrigada mesmo e tenha uma boa tarde. Boa tarde, Fernanda.